O advento das escolas militarizadas de Roraima como política de contenção. Um debate acerca da educação. No ano de 2018, foram militarizadas 18 escolas públicas do ensino regular no estado de Roraima, por meio de um decreto governamental. Sendo que 11 dessas escolas estão localizadas na capital roraimense e outras 7 unidades no interior do estado de Roraima. Com a adesão do estado ao programa de escolas cívico-militares do Ministério da Educação, MEC, o número de escolas militarizadas passará de 19 para 21. A militarização escolar no estado de Roraima está sendo apresentada como uma solução para a problemática da violência escolar e nas proximidades do bairro onde a comunidade no entorno se aglomera. E por conta disso, vem seduzindo parte da sociedade civil, pelas propostas oficiais de melhoria do rendimento de seus alunos através da diminuição do número de reprovações e da introdução da disciplina militar, com princípios noteados pela hierarquia e disciplina caracterizam o então modelo. Quando uma escola pública é militarizada, a gestão é compartilhada entre a Secretaria Estadual de Educação, que fica com a gestão pedagógica, e a Polícia Militar ou Corpo de Bombeiro, responsável pela gestão administrativa. Portanto, é responsabilidade da gestão militar cuidar da disciplina desses alunos. Este trabalho tem por objetivo externar a atual conjuntura em que o ensino básico militarizado se faz presente nas escolas públicas de Roraima. De fato, ele surge como uma solução, porém, ainda há muito a ser feito, sobretudo os regimentos que a disciplina se debruça nos alunos de instituições públicas, possibilitando-o a um grande debate no ensino superior acerca da prática docente. Sobretudo, os caminhos que a educação está sendo guiada em meios tenebrosos nas diversas esferas. Para obter os resultados acerca da problematização do ensino nas escolas militarizadas de Roraima, sobretudo o seu advento, decidimos visitar as 11 escolas que foram recentemente militarizadas em Boa Vista, Roraima. Visualizar o seu cotidiano foi fundamental para a produção desta obra. Vale ressaltar que, atualmente, todas as escolas militarizadas de Boa Vista estão localizadas na zona oeste da capital roraimense. O método de pesquisa escolhido para a produção deste trabalho nos favoreceu a ser feito uma análise mais ampla, possibilitando o pensamento espacial das dinâmicas no qual as escolas vão estar entrelaçadas. As visitas e os diálogos feitos com os funcionários das instituições públicas, então militarizadas, nos mobilizou a escrever sobre, somando com as possíveis informações de jornais, nos traria respostas para os possíveis questionamentos de como o ensino básico militarizado, EBM surgiu no cenário educacional roraimense. Com base nessas primícias, foram feitas revisões bibliográficas acerca do militarismo no Brasil, sobretudo o seu advento no estado de Roraima. O estudo feito nas escolas militarizadas nos evidenciou muitas questões positivas e negativas, onde estão envolvidas a implantação do ensino básico militarizado em Roraima. Visualizamos uma grande disputa de poder, no qual o estado se impõe com alternativas para se condicionar às políticas públicas voltadas à segurança da população, bem-estar social agregados ao entretenimento em locais públicos. Seguindo nesta linha, a população sofrerá uma grande mudança, sobretudo os próprios alunos matriculados nas respectivas escolas, pois a doutrina militar impõe neles uma maior responsabilidade, que se torna dificultoso para sua formação adicente, sobretudo sua criticidade no âmbito social, porque quando se impõem valores que certamente a realidade de muitos alunos não se fez presente na criação, se torna uma afronta aos seus ideais, valores cultivados cotidianamente no espaço familiar. De fato, o corpo docente tem se mostrado disponíveis às mudanças impostas com o novo decreto, mas ao mesmo tempo, preocupados com a descentralização de alunos que se revelam contra o ensino básico militarizado. Quando se remaneja alunos matriculados nas escolas desde quando a mesma não era militarizada, automaticamente estamos marginalizando-as. O mundo pluralizado no qual enfrenta desafios singulares na contemporaneidade, nas escolas, sobretudo as militarizadas, vai condicionar a uma divisão marcada pelas sociedades pretéritas. O índice de autorrejeição aumentará, preconceitos, sobretudo homofobia entre os jovens e seus superiores. Nesse intento, a educação não deve atuar como ação impositiva, mas estimular a autoreavaliação social do discente à expulsão do opressor do seu interior. Concluímos que este estudo nos evidenciou algumas questões envolvendo a implantação do ensino básico militarizado em Roraima, a maior parte dentro da própria dinâmica e da comunidade no entorno. Como início de uma trajetória de pesquisa, sabemos que o ensino básico militarizado deverá aparecer com mais ênfase ao longo do processo de pesquisa, seus resultados pedagógicos e a própria disciplina militar como externo entomodelo. Mas neste momento, não conseguimos nos desvincular do que ocorre na unidade escolar. A militarização, ela veio sobretudo como uma forma de contenção, já que o discurso é feito a partir da disciplina do aluno diariamente, estimulando e condicionando a obediência e respeito pela pátria, sobretudo os seus superiores. Mas e fora da escola? Como a militarização influenciará? Já que a proposta da implementação do modelo é combater a violência escolar e fora dela, ao tráfico de drogas e à valorização do ambiente. De fato, ela irá se sobrepor aos desejos que a comunidade civil anseia, e aos pais dos alunos a disciplina que talvez em casa os mesmos não conseguem colocar em prática. Acreditamos que uma escola que não propõe possibilidade de acesso, que integralize os espaços, resultará em um cenário mecânico, que o paradigma educacional hoje se debruça. Escolas com gestão descomprometizadas, menos integradas socialmente e etnicamente no meio que atuam nos fazem pensar. Para onde está ainda a educação? No geral, um dos grandes argumentos utilizados na defesa das escolas militarizadas são, portanto, os números positivos em termos de notas na escola, em avaliações nacionais, estaduais, vestibulares. No entanto, vários alunos não se adaptam ao sistema militar e pedem transferência. Outros saem, inclusive, por não terem condições financeiras para adquirir o uniforme completo exigido pela escola, em função do alto custo. Porém, há casos de remanejamento por conta de situações humilhantes que o militarismo impõe nos alunos, causando revolta das pessoas que se estabilizam por uma educação livre e democrática. A escola pública tem um dever e compromisso de oportunizar condições adequadas para a sua clientela construir os diversos conhecimentos, atitudes, valores humanos, que certamente irão contribuindo para a formação de cidadãos críticos, éticos, participativos e democráticos nos contextos que integram. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha!